Música Centenas de pessoas acompanham e tentam ajudar nas buscas. Esta escola de três andares na cidade do México desabou durante o terremoto que sacudiu o país na terça-feira, deixando mortos e muitos desaparecidos. Equipes trabalham sem descanso na esperança de encontrar sobreviventes sob a montanha de escombros. É triste ver esta situação porque temos esperança de encontrar sobreviventes. Há muitas pessoas presas aqui e resgataram poucos com vida. Com pais e com as próprias mãos e há quase 24 horas sem dormir, esses homens não poupam esforços na angustiante corrida contra o tempo para encontrar com vida dezenas de crianças que continuam desaparecidas. 11 crianças e uma professora foram resgatadas com vida, mas várias mortes foram registradas, incluindo muitos menores de idade. Na terça-feira à tarde, o centro do México foi sacudido por um tremor de 7,1 graus no mesmo dia em que o devastador terremoto de 1985 completava 32 anos. Mais de 200 mortes foram registradas na cidade do México, Morelos, Puebla, no estado do México, em Guerreiro e em Oaxaca. A tragédia aconteceu no momento em que o país ainda tentava se recuperar do trauma de outro terremoto de 7 de setembro, que deixou 96 mortos.